Com a chegada do frio, elas chegam também. A tainha é o pescado do momento e já está nas peixarias de Balneário Barra do Sul. Enquanto isso, os preparativos dos equipamentos estão a todo vapor. Sr. Kleber Moisés Souza, como é que está as expectativas e os preparativos para essa safra desse ano? A expectativa é boa, né? O vento sul chegou, estamos aguardando a tainha chegar e estamos preparando o barco para esse ano que seja uma safra boa, né? O Kleber, ano passado foi boa, foi mais ou menos, foi ruim? Como é que foi? O ano passado foi ruim para nós aqui, né? O norte de Santa Catarina aqui foi ruim esse ano passado, mas esse ano promete. E a questão dos barcos maiores, de outros estados, até de outros países, atrapalha a pesca de vocês artesanais? Não, para nós aqui acho que não, porque quase não vem para cá, né? Nós estamos mais aqui para o norte, mas tem gente que diz que atrapalha, né? Mas para mim, eu acho que não, que todo mundo precisa, né? Nós somos artesanal, graças a Deus, né? Eles são industriais, mas também tem família para sustentar. Então, para mim, o peixe Deus manda para quem pode matar, né? É isso que eu acho. Mas para esse ano, algumas mudanças foram feitas nas regras para a safra 2021. Uma delas é a quantidade de pescado capturado, que cai de 1.100 toneladas para 780, que, aliás, é a quantidade do último ano de captura aqui no litoral norte do estado de Santa Catarina. Para a pesca de arrasto ou de cerco na beira da praia, também existem algumas regras que devem ser observadas em relação às regras sanitárias, como o afastamento de um metro e meio entre cada pescador e também a utilização da máscara. Nós estamos aqui na Secretaria de Pesca de Balneário Barra do Sul, que nos recebe o secretário José Souza, o Pila. Secretário, quando é que inicia o período de captura da tainha aqui no litoral norte do estado de Santa Catarina? Bom dia. A pesca da tainha se inicia dia 1º de maio e vai até 15 de julho. Aqui o nosso litoral é um litoral sempre bom para a pesca da tainha. Nós, nos últimos anos, tivemos muita diminuição do pescado, não sei, por causa, devido talvez o tempo, devido à pesca industrial, porque nós aqui somos a pesca artesanal. Então, geralmente, o peixe vem e, conforme o clima do tempo, o peixe quase não encosta no nosso litoral, por isso que ela diminui. Esse ano temos, assim, com a esperança de ser um ano bem produtivo, né, com a pesca. Então, está todo mundo já se preparando, as embarcações já estão se preparando para embarcar a rede, que aqui é muito procurado a safra da tainha, né. Então, vem o pessoal de todas as cidades à procura do nosso peixe, porque é um peixe já pescado aqui mesmo, natural, e já em seguida é comercializado. Tá certo. Muito obrigado pelas informações. Secretário José de Souza, da Secretaria de Peixe Borneário do Bato Sul, nos recebe aqui na sua secretaria, aliás, fazendo um excelente trabalho aí junto à gestão de Antônio Rodrigues. E eu volto ao estúdio da TV Brasil Esperança. É com vocês! Tchau, 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 tchau.